bom então aqui eu fiz as cinco correntinhas tá então aqui vou pular um ponto alto vou vir aqui no seguinte faço um ponto baixo duas correntinhas pulo uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto ok bom aqui no caso de vocês vocês vão fazer uma correntinha vou cortar o fio eu não vou cortar agora para não ficar picotando à toa primeiro eu vou passar para vocês como emendar esta peça com a outra tá vou tirar aqui um pouquinho de zoom ok e depois eu vou passar para vocês como fazer nessa parte de baixo tá então vocês vão entender eu vou pegar a outra peça aqui que já está pronta aqui aqui eu já fiz duas partes ok então uma parte vai ficar assim tá e a outra parte vai ficar com as argolinhas tá então essa parte que tá com as argolinhas eu vou virar assim ok dessa forma assim tá e vou começar a emendar esta peça com essa aqui tá bom 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 então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas vou virar tá ó e vou aprender com essa peça ok então para saber se tá igual ou não é só olhar aqui a primeira carreira então aqui por exemplo está no avesso tá então você vai deixar essa peça aqui igual tá para não ficar estranho sei lá ok bom então aqui nessa outra peça vou vir aqui no primeiro. Ok e vou aprender aqui com um ponto baixíssimo e assim tá então agora eu vou fazer aqui duas correntinhas vou vir aqui ó na argolinha e vou aprender com um ponto baixo faço duas correntinhas aqui atrás na argolinha eu vou aprender com um ponto baixo baixo eu vou fazer o modo zigue-zague tá duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas aqui na argolinha o ponto baixo então é uma vez aqui uma vez lá uma vez aqui uma vez lá sempre assim fazendo duas correntinhas e prendendo na argolinhas e prendendo na argolinha com um ponto baixo tanto na frente como aqui atrás com um ponto baixo ok e é só fazer assim Ah tá bom e vai ficando assim ó então aqui para terminar eu vou fazer assim ó duas correntinhas aqui conto 12 aqui na terceira e eu faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas e aqui a mesma coisa ó um dois aqui na terceira um ponto baixíssimo tá bom aqui eu posso cortar o meu fio ok agora eu vou passar para vocês como fazer né aqui na parte debaixo tá que aqui ó bom então aqui eu amarrei meu fio tá peguei aquele fiozinho aqui eu comecei tá e amarrei aqui bom então aqui eu olho para ver se tá no direito tá então tá no direito então é aqui mesmo que eu vou começar bem aqui ó ok aqui eu puxo uma laçadinha vou fazer uma duas três quatro correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto passa uma correntinha então aqui onde tem um leque eu vou repetir o leque eu vou repetir o leque novamente tá bom então aqui um ponto alto e dois as duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos e então agora é só repetir uma correntinha aqui onde tem o leque vou repetir novamente o leque então aqui é o seguinte essa daqui é a primeira carreira tá eu vou seguir fazendo da primeira carreira e em diante a mesma coisa que eu fiz aqui igualzinho tá então aqui no caso é só você fazer a mesma coisa olha só aqui tá aí você vira de ponta cabeça e vai repetir igual tá olha só tá igualzinho é só repetir o motivo ok então aqui para a parte da frente e para a parte das costas eu vou precisar de quatro motivos então aqui eu tenho 123 e vou fazer aqui mais um tá bom bom então agora eu vou fazer a parte tá do decote da parte da frente tá bom então aqui eu vou começar assim ó eu faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar vou começar um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu faço mais um ponto baixo então eu vou repetir tá e até completar 15 argolinhas um dois três quatro cinco e aqui eu faço um ponto baixo baixo tá então aqui eu já tenho dois eu vou fazer mais 13 bom então aqui quando eu for fazer a última argolinha eu faço apenas duas correntinhas aqui um dois aqui na terceira correntinha e eu faço um ponto alto tá então olha só ficou com um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze e quinze tá então agora para voltar eu faço aqui uma correntinha vou virar aqui e tá aqui uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo aqui cinco correntinhas e o ponto baixo na argolinha tá bom 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 então aqui para terminar eu faço duas duas correntinhas e o ponto alto aqui tá então agora é só repetir novamente né faço aqui uma correntinha vou virar aqui um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu faço um ponto baixo e vou seguir fazendo a minha argolinha tá bom